E olha que belo edredom pra você montar aquele cafofo aí na sua casa, quanto? Três pagamentos de R$19,00, porque é a nossa publicação, Cristina. E olha, tudo em três vezes, sem juros pra você, inclusive as ofertas, aceitam todos os cartões de crédito, é correr pra Avenida Guilherme de Odde, 394 Vila Carranho, telefone. 61985022, esperando. Você tá esperando? Corre.